Sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda, hoje daquelas muito especiais porque estamos na XL Party. E que número é que é esta mesa? 44, não é? Sim, diz que sim. É quantas? Quantas? 43ª? 4ª? Pimba! Ixa-puxego! É, madalhoco! Então, bem-vindos a esta 44ª mesa redonda. Hoje temos muita gente também da comunidade a estar presente. É pá, não vais ouvir nada do microfone, tens de chegar cá. Próximo chega-ste a mim que é para falar-se. Então, temos aqui, vamos começar aqui pelo lado direito e vamos saber quem é que está connosco. É o William. É o Mestre Slip. É o Pato. É o Phoenix. O Shadow. A Joana foi a única... É o Stabila. Eu sou o Bruno. Quem é que é o Bruno já agora? E tu quem és? Eu sou o André. O Andrezinho. Com o fim, bebedinho. Olha, esta já vai... Pronto, isto já foi o melhor momento. Pronto, a mesa redonda fica por aqui então, porque já bastou este momento com o André. Pronto, até à próxima. Tchau, pessoal! Tá, ok. Muito bem, vamos falar então da XL Party. O que é que é a XL Party? É isto é o evento onde o pessoal se reúne para vir jogar jogos, etc. Dizem que há muita gente muito geek. Há bocadinho tiveram a gravar a fazer aquela coisa do Star Trek, que eu não faço a minha ideia como é que se faz. Sério, eu não consigo fazer. Quem é que consegue fazer? Hã? Meu Deus! Completamente deve, completamente eficiente. Ok. Então eu quero saber qual é a opinião do pessoal que ainda participou menos vezes na mesa redonda sobre a XL Party. Vamos estudar ali com o Lilian. O quê? A tua opinião sobre a XL Party, o que é que tu achas disto? Não sei ainda que acho que agora. É pá, está muita pouca gente. Devia ter mais gente. E estão muitos geeks, nunca viram raparigas na vida. Acho que este é, tipo, o melhor retrato para os lados da XL Party? Olhando à volta, acho. Ok. Mas Felipe, tens alguma coisa mais necessária para dizer? Não, é de reparar o espaço que têm disponível. É de facto muito grande. Tenho noção também, pelo menos dê uma noção, que isto está minimamente bem organizado, porque, ou seja, as coisas estão segmentadas, estão seccionadas, como deve dizer, mas lá está ainda tudo muito verde. Ainda cheguei há pouco tempo, ainda não tenho aqui muito tempo passado para ter mais alguma opinião mais fundamentada. Mas olha que eu tenho uma boa pergunta para ti. Tu que pareces ter bom gosto de musical, já viste que passámos de hip-hop para Rage Against The Machine? Tenho a dizer que foi a melhor escolha musical que podiam ter feito. Rage Against The Machine. Ok, eu não gosto de Rage Against The Machine, mas parece, tipo, não, não gosto de nada. É pá, não pá, é que é tipo rap, rock, pronto. Mas pronto, vamos agora deixar que a Joana fale, porque eu estava neste momento a enroá-la com o microfone e ela estava aqui tentando soltar-se. Joana, o que é que tu achas da iniciativa como a XL Party? Acho que é uma ótima ideia, é sempre bom ver reuniões, não sei se me conseguem ouvir. Sim, sim, se o microfone é bafo ou só. É sempre bom ver reuniões de gamers e o convívio que se sente. Realmente está pouca gente, mas se calhar é por ser ainda sexta-feira, se calhar amanhã é capaz de estar um bocadinho mais composto, mas o espaço é excelente e até agora está tudo muito bom. Ok, Patos. Quanto à escolha de música, apesar de não ser o meu género, está bastante bom. É uma mudança muito agradável. É pá, mas acho que está muito, como já foi dito, acho que está muito bem organizado. Drama, drama, muito drama aqui. Acho que está muito bem organizado, os espaços estão muito bem delineados, o espaço de LAN é gigantesco, pelo que estou a ver. E é capaz de dar amanhã estar mais gente, suponho. Ok, muito bem. Tchau. Como podem ver, eu tenho aqui a pulseira, como estou ali na LAN party. Não tens vida então? Não, não tenho. Segundo o William, também nunca vi uma rapariga feminina. Ah, está ali a fim. Nunca vi-te de uma rapariga feminina? Exato. Uau. Foi um bom momento de televisão. Foi, televisão entre aspas. Há muitos espaços, não há muito pessoal a entrar, estava uma fila enorme lá fora ainda agora. Isto é bom para o convívio, pelo menos sempre se conhece pessoas. pessoas novas e com pelo menos os mesmos gostos que nós. Sim, ok. Muito bem. E a grande estreia, uuuh! Estávila, estávila, o que é que tens a dizer sobre X-Al-Party? Estou a gostar muito, é a minha primeira vez que estou numa X-Al-Party e é bom estar aqui com o pessoal da comunidade que já está avançado por estar. Olha lá, eu quero fazer-te uma pergunta, o que é que tens a dizer em tua defesa quando te acusam de seres um Xbox fanboy? Eu acho que toda a gente gosta, opá, cada um tem as suas com muito gosto, exato como lemos disto, cada um tem as suas escolhas e eu tenho, a minha escolha é a Microsoft. Não, mas respeito também os da PS3, como temos que respeitar todos. Ok. Bruno, queres dar uma palavrinha sobre o que é que é esta X-Al-Party? Pá, a X-Al-Party é sempre um evento que é bom para promover o convívio, como já foi dito. Pá, é sempre uma oportunidade de competir, também é saudável, se for saudável. E é uma maneira, principalmente nós, nós MyGames, reunir malta da comunidade que é sempre bom. Nem sempre podemos fazer isso e nem todos têm disponibilidade para ficar. amanhã, como sabes, vai haver mais uma mesa redonda e vamos ter cá mais gente. Vai ser grande. Exato, ainda vai ser mais brutal. Pá, e acho que é isso que é bom. E isto não é só jogos também, também há badminton, há outras coisas com jogos, há meninas também que andam para ir a passear. Pá, e há cenas, há experiências com... As experiências, pronto. Pá, e é bom, é sempre bom. Então vamos agora, sentar-nos aqui embaixo, desculpa Joana, e vamos perguntar ao André, que assim tem que estar ao tamanho dele, à altura dele, eu tenho que fazer mais assim. André, conta-nos lá, o que é que tu achas da X-All Party? A X-All Party está a ser um martírio. O meu PC acabou de pifar, não posso jogar CS, estão centenas de gajos a fazer-me inveja a jogar CS e eu aqui, sem poder fazer nada. É um martírio. Pode ir trabalhar, não? Trabalhar não? Trabalhar também. Aliás, eu tive para fazer uma entrevista, mas parece que houve alguém que me passou à frente. Queria falar um bocado sobre algumas possibilidades que algumas consolas nos trazem, mas pronto. Hã? Já está? Já está? Ele morreu. Ok, bem. Lembra-me-se o que é que é a X-All Party? É Bué da Fiz. Ok, está bem, muito bem. Está dito então. Agora eu quero saber, pessoal, quanto tempo é que ainda temos? Ah, ainda temos Bué. Então pronto. Eu quero saber qual é que é. Para vocês, o jogo do ano e o jogo que estou mais à espera para o ano que vem. Nós agora relançamos esta discussão no nosso site e queremos saber então qual é a vossa opinião aqui de antemão. E nós não vamos revelar ainda que é o para nós, porque é para vocês depois irem lá ver. Como é óbvio, então vou começar pelo lado esquerdo. Bruno? É o jogo do quê? Sim, é o jogo do ano. Como vai ser uma coisa que nós vamos... Para ti, para ti, porque depois nós decidimos em termos de site. Para mim o jogo do ano é o Red Dead Redemption. Já sabias, mas para mim o jogo do ano é o Red Dead Redemption. Agora o jogo que eu mais espero para o próximo ano é mesmo o Marvel vs. Capcom 3. Capcom 3, apesar de saber que para muitos não será um jogo do ano, mas certamente para mim vou rejubilar com isso. Oh André, como é que é? Como é que é? Pronto. E é isso. É basicamente. E podes passar ao próximo. Ok. Estábila. Para mim também é Red Dead Redemption, também é o que eu mais esperava. E o jogo que eu mais espero para o ano, e acho que é isso, é para todos os possuídos de Xbox, é Gears 3. Gears 3. Tem certeza que isso chega para o ano? Opa, espero bem que sim. Espero bem que sim. Shadow. Vou ter... Não há dois sem três, por isso Red Dead Redemption para mim é o melhor. Agora o jogo do próximo ano? É pá, são tantos, mas vou ter de fazer o Uncharted 3. Uncharted 3. Muito bem. André, diz lá, muito rápido. Este ano... Não, não. É um grande jogo, é sim senhora, mas este ano vou destacar o FIFA 11. Enquanto para o ano estou claramente à espera do Batman Arkham City, que vai bater o Uncharted 3 e todos os outros saírem. Ah, ok. Já está? Muito bem. A seguir, vamos passar então para a Phoenix. Phoenix? Bom, os jogos deste ano é definitivamente o Red Dead Redemption, que tem uma história espetacular. Não percebo que toda a gente vai para o Red Dead Redemption. E God of War, porque é o final da trilogia épica. Para tudo certo, já vais em dois. Ok, e agora para o ano que vem? Para o ano, também são dois. É o Little League Planet e o The Last Guardian, acho que sim. E depois talvez o Uncharted 3, também acho que vai ser um bom jogo. Ok. Pato? Tenho, vou até dizer, Red Dead Redemption. O jogo está espetacular, a história é linda. Tem um online, nunca joguei, mas dizem que é muito bom. Então, é pá, é pá, mas a história é excelente, é um jogo muito completo e é Rockstar no seu melhor. Quanto ao jogo do próximo ano, não é? Querem saber? The Last Guardian. The Last Guardian. Shadow of the Colossus e pronto, foram o que foram e The Last Guardian não vai ser diferente. Vai ser um ícone, como sempre. Ok, muito bem. Mestre Lipe. Já estou aqui a esganar, Joana, outra vez. Visto que estou cingido a Xbox, não tenho PS3, muitos dos grandes jogos que teriam este ano, que foram para a PS3 exclusivos, não tive a oportunidade de os jogar, mas do pouco que joguei, acho que Bioshock 2 merecia menção e o Machinarium, o jogo indie, que salvo erro, fez muita tinta correr por revitalizar o put and click do tempo dos Broken Sword, etc. Para o ano, Forza 4. Ok. Elin. Como o pessoal que me conhece sabe, eu ando muito afastado do mundo de jogos ultimamente, devido à faculdade. Tens vergonha? Não, não tenho vergonha porque eu não tenho tempo. Menino. Eu ando-me a deitar às 7 da manhã todos os dias a estudar. Estudar? Tu não tens... Não, eu não tenho vida. Então os jogos assim que eu os joguei melhor e mais me antecipou são mesmo os da Wii, que é a única consola que eu tenho, foi o Epic Mickey deste ano. Acho que ainda não tive a oportunidade de jogar, mas pelo que eu tenho ouvido falar, é um jogo excelente. E pronto, assiou-se por jogar o novo Zelda de Skyward Sword. Em relação a mim, ele tem mania que é de Manuel de Oliveira, ele só gosta de coisas que ninguém gostou e tal. Para mim é o End Slaves, é capaz de ser o jogo que mais gostei este ano. Está quieto, André. E claro, para o ano, Deus Ex Human Revolution. Está quieto, André. Deus Ex é para mim, sem dúvida, o mais aguardado para o ano. Last Garen também era capaz de ser, mas pronto. Quanto tempo é que temos, Lemos? Mais ou menos. André, vamos responder então às perguntas da comunidade. Agora vou pôr outra vez ao pé do André, que eu curto. Olá, bem-vindos às perguntas da comunidade. O Lemos ficou a arder nos jogos do ano, coitado. Não queres dizer assim no estante? O quê? O Lemos. O Lemos, os teus jogos do ano. Melhor jogo do ano, Mass Effect 2, e para o ano o meu coração está dividido entre o Thrust Drive Unlimited 2 e o Mortal Kombat. Vamos agora passar às perguntas da comunidade. Começamos pelo Ruizinho777, que pergunta se sabemos alguma coisa do Modern Warfare 3. Sei, eu sei. Vais ter de esperar muito tempo ainda por ele. Eu sei que ele está a ser feito. Claro que sim. Agora a gente quer ganhar dinheiro. Pergunta, o que esperam de Uncharted 3? Se inova, se é mais do mesmo? O que é que achas, Daniel? Eu acho que vai ser igual ao 2, mas claro, eles vão conseguir inovar e pôr umas coisas divertidas. E tem tudo. O Uncharted 1 foi muito bom. Porquê que o 2 não havia de ser melhor e porquê que o 3 não há de ser melhor? Normalmente o Bruno costuma dizer que o 3 é sempre o que estraga tudo. Mas eu acho que sim, acho que vai ser bom. Bem, eu estive a ver um bocado de gameplay e parece estar bastante bom. Não sei se vai ser o melhor do ano, resta esperar. Agora, o que está bom, está-te, isso sim. Pessoal do Uncharted 3, sim? Sim, boa. É, pronto. Ok. Agora, temos o André 8, não sou eu. Qual a sequela que mais esperam para 2011? Já está. Já está. Quer dizer, não sequela não, mas já dissemos um monte deles, por isso. Olha, vê mais ou menos. Exatamente. E há realmente dissemos prequelas. Não, Deus Ex, mas é uma prequela, por isso. Não interessa, ninguém quer saber disso. Vá, tu. Depois é o Aereus 93 ou 93. O Kinect pode adaptar-se a 100%. Kinect com o Keto Quacoa. Ou o Parvalhão. O Kinect pode adaptar-se a 100% aos jogos hardcore para as gamers. Espera lá, que tal perguntamos ao Stabila? Ele está mais da Xbox. Kinect, consegue-se adaptar aos jogos hardcore? Já me fizeram várias vezes essa pergunta. Eu acho que o Kinect tem o objetivo de inovar. Ninguém está à espera, mas se calhar quando sair o primeiro jogo, vamos ver que não é assim tão inexplicador como pode ser. Está respondido então. André, há mais alguma pergunta? Não, não tenho. Não? Então se calhar vamos expedir-nos por aqui, não é? Pode ser. Portanto, pessoal, não percam a mesa redonda da manhã. Sim, sim. Não percam... Façam as vossas perguntas para a próxima mesa redonda que... Para o Kronos, que não pode estar aqui. Kronos, que não espinha muito. Façam as vossas perguntas que o André responde. É a rubrica do André. E pronto, e claro, a gente vê-se. E se calhar... Stabila, quantas mesas redondas é que já viste até hoje? Todas? Todas não, mas já vi para aí umas 32. 32? Então pá, despeço-te lá do pessoal e até para a semana. Boas, pessoal, continuem no My Games. Ok, pessoal. Até para a semana então. Fiquem bem e não percam a mesa redonda da manhã especial. XL Party e... Não, até para a semana ou para a próxima, porque amanhã é especial de corrida. Já? Para a semana que é 45. Para a semana que é 45. Há tempo para props? Ah, eu só queria mandar um props para o SBR, que ele ficou muito chateado quando eu apareci na última mesa redonda que fui e ele não ganhou props. Ok, mais algum props? Ninguém? GM, GM, GM. Para o GM e para o Pixos, que não tem estado ultimamente, mas também tem estado... Ah, e é para o pessoal ficar amanhã, se puder, amanhã à noite, vamos organizar uma lana. Vinde, vinde, vinde cá todos, nós estamos à vossa espera. Então pronto, pessoal. Até a próxima mesa redonda nº 45 para a semana e amanhã. Temos a especial XL Party. Tchau, pessoal. Tchau.